E olha, no próximo sábado, dia 21, terá muita música sertaneja aqui na região. Em Bilac vai ter show duplo, viu? E o evento terá a cobertura e a participação do apresentador do SBT Interior, Vaguinho Animal. O Encontro das Feras será realizado a partir das 11 da noite, no recinto do Rodeio de Bilac. Entre as atrações está o show com a dupla sertaneja Carreiro e Capataz. Então vamos combinar, a gente bebe e chora junto na mesa de um bar. Paulo Maia também sobe ao palco. Os ingressos são pagos e podem ser comprados desde já pela internet. O site é o www.itsingressos.com.br Tem que correr, falta só uma semana, então acessa novamente. Vou pedir para o Califa colocar o site para você poder anotar. www.itsingressos.com.br E lá você encontra, então, o canal exclusivo para a compra desses ingressos que vão ter aí, ser vendidos para esse evento, que tem a participação do nosso amigo Vaguinho Animal, apresentador do nosso SBT Interior.